Olá galerinha do YouTube, estou de volta com mais um vídeo para vocês super rápido, super prático, passo a passo, um vídeo incrível falando sobre o WhatsApp. E como será incrível também você se inscrever no meu canal e marcar o sininho das notificações, dar um super like aí para dar uma força no canal galera. Vou fazer agora um tutorial falando sobre o WhatsApp. Um exemplo, você tem um grupo ou um contato do WhatsApp que lhe manda mensagens, fotos, áudios o tempo todo e você quer diminuir esse volume ou até mesmo não receber mais essas fotos ou esses vídeos o tempo todo para encher a memória do seu celular. Tem uma forma muito fácil de você barrar isso aí, você parar com essa quantidade imensa de fotos e áudios e vídeos chegando para você. Eu vou ensinar, eu vou entrar aqui no WhatsApp, eu vou ensinar a vocês como é que vocês podem parar isso aí. Vou clicar aqui no WhatsApp, você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui na parte superior direita, vai aqui na parte de configurações que é a última opção e aqui nessa nessa página aqui que abriu e aqui vocês vão na opção de uso de dados e armazenamento. Chegando aqui em uso de dados e armazenamento, você vai nessa opção ao utilizar dados móveis. Você vai clicar aqui e vai desmarcar essa opção fotos, dá um ok. logo depois você vai na opção quando conectado ao wi-fi. Quando conectado ao wi-fi e vai desmarcar todas essas opções aqui. Depois que desmarcar todas essas opções você vai dar um ok e pronto. Você pode retornar para a tela principal. Antes as fotos, os áudios e os vídeos eles já abriam automaticamente no seu WhatsApp. Agora para eles abrirem você tem que clicar neles assim que você abrir o contato. Eles não vão chegar diretamente e já estão abertos no seu WhatsApp. Porque isso carrega muito o celular. Então essa opção aí serve para impedir que eles cheguem e já carreguem diretamente no seu celular. Ok? Aí pessoal, quando você faz essa mudança lá na configuração, as fotos, os vídeos eles vão aparecer assim para você. Ele não está carregado. Ele só vai carregar se você clicar nessa foto aqui ou no caso de um vídeo ou um documento ou um áudio. Ele fica aqui no seu contato, mas ele não abre, ele não carrega. Então não vai preencher a memória do seu celular. A não ser que você clique nele. Ok? Então esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários que eu vou procurar ajudar a todos. Espero ter ajudado vocês e valeu!